Oi gente, tudo bom com vocês, meus amãos? No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês sobre o meu corte químico Pra quem não sabe, eu tive um corte ferrado no meu cabelo E vou contar pra vocês todo o passo a passo de como aconteceu, como que foi Pra meio que aconselhar mesmo vocês e contar um pouquinho de como que foi comigo Foi um negócio que eu não esperava, mas mexeu muito com a minha autoestima E nesse vídeo é mais um bate-papo mesmo, vou contar o que aconteceu, como que meu cabelo caiu, tudo E falar como isso mexeu comigo e foi horrível Mas então é isso e vamos pro vídeo Quem me acompanha aqui no canal, aliás, se você não me acompanha, comece a me acompanhar E já me segue lá no meu insta, arroba minha underline bars, pra você ficar mais pertinho de mim Enfim, quem me acompanha sabe que eu fiquei morando 5 meses no Canadá E antes de ir pro Canadá, eu era loira, mas eu não era loira assim Eu só tinha umas luzes por cima, aí eu fui pro Canadá com essas luzes Mas eu fiquei 5 meses lá, acabei aqui, não retoquei meu cabelo E quando eu voltei pra cá, tava todo aquele negócio de quarentena Não tinha como ir pra salão pra arrumar meu cabelo E a minha raiz, ela tava mais ou menos aqui E vou colocar só isso pra vocês Então, quando eu fui pro Canadá, eu tinha as luzes E aí, passou 5 meses, eu voltei pra cá Minha raiz já tava enorme, tava tipo até aqui E meu cabelo tava mais castanho do que loiro Que era só umas luzes, tava... tinha crescido bastante, né E aí, o que eu falei? Tô na quarentena, surto da quarentena Vou pintar meu cabelo de moreno E fazia muito tempo que eu não ficava morena Porque eu fui quase... minha vida toda loira Fazia muito tempo que eu sou loira Fazia acho que uns 8 anos, 9 anos Tenho 18 anos, então não, desde os 12 Faz um tempo bom que eu sou loira Quase uns 6 anos Tipo, até pra mais Aí, na quarentena, eu pensei Por que não voltar a ser moreno? Eu vou estar em casa e ninguém vai me ver mesmo Se ficar cagado, cagou É a cor natural, porque eu nasci, não é mesmo? Fui na farmácia, comprei uma tinta Que a minha mãe taquele é tinta castanha no meu cabelo Meu cabelo ficou moreno Eu adorei, gostei muito Fiquei acho que uns 2 ou 3 meses moreno Só que eu me identificava mais como loira Só que eu adorei o moreno Eu até gravei um vídeo no final Tô pintando meu cabelo todo de moreno Vou... vou deixar o link aqui na descrição Se eu não deixar o link vai esquecer Dá uma olhadinha nos outros vídeos que você acha Enfim Fiquei morena, só que aí eu ia fazer a minha lipo E eu fiz a lipo HD Pra quem não sabe, volta os vídeos atrás E vai me acompanhar aí na minha vida Já que eu ia fazer a lipo Eu pensei, por que não mudar totalmente? Vou mudar o corpo, já mudo o cabelo Boto um loirão Que eu nunca tinha ficado desse loiro que eu tô É um loiro quase todo descolorido Tem, tipo, pouquíssimas mechinhas rastanhas, sabe? Não são luzes, é loiro mesmo Aí eu falei, por que não fazer um loiro revolucionário? Tipo, pum, descolorir, pintar e é isso E tive essa ideia e pensei por um momento Que seria uma boa ideia Tava certa? Não tava certa, né? Na verdade, se eu tivesse feito com cuidado Com, sei lá, um profissional mais... Não sabe? Não tinha ficado legal ou não mesmo? Enfim, voltando aqui pra história Antes de eu fazer minha lipo Eu chamei uma cabeleireira Aí tipo, ela falou, ah, vem pra cá Vamos fazer uma super transformação no seu cabelo Aí a gente faz primeiro o tom E depois a gente coloca aplique E essa é uma parceria que a gente ia fazer Eu fiquei tipo assim, não, bacana Eu vai e eu gravo E aí eu fui no salão dela E a gente fez primeiro um teste de mecha Gente, eu tô olhando pra baixo Que eu tô cortando a unha do pé Aí ela falou pra eu ir no salão Que a gente faz o teste de mecha Fui eu lá, bonita, no salão Fiz o teste de mecha Antes de fazer a lipo Ela ficou tipo assim, ah, tá bom Seu cabelo passou Ela tinha um pó descolorante lá dela Que era ótimo Enfim Falou que meu cabelo foi aprovado no teste de mecha Aí eu fui, fiz a minha lipo Isso uns dois meses depois E aí eu falei, ah, vem aqui no salão Vamos arrumar esse lor E eu fiquei tipo assim, tá bom Aí eu fui lá no salão Fiz toda a descoloração do meu cabelo Fiquei um dia inteirinho lá Um dia inteirinho Mas a moça é um amorzinho Eu só acho que ela não acertou no meu cabelo Não quero falar que ela é uma profissional ruim A mulher que fez no meu cabelo Pelo contrário Ela é um amor de pessoa Eu amo ela Só que eu acho que no meu cabelo Ela não acertou no tom Não é alguém que eu chegaria em você e falaria Tipo, ah, vai Isso aqui eu até postei um vídeo aqui no canal Recomendando o trabalho dela e tudo Mas eu postei esse vídeo logo na primeira semana Que eu tinha feito o meu loiro Então ele ainda tava bonito Que ele vai se mostrar mais pra frente Vocês vão entender Enfim, fui lá no salão com essa moça Fiz o meu cabelo E quando ela terminou Eu olhei assim no espelho Eu falei, gente Eu tô maravilhosa Meu cabelo tá lindo Que é aquela coisa quando você sai do salão, sabe? Cabelo escovado Todo bonito Vou colocar aqui a foto pra vocês De quando eu sair do salão Como o meu cabelo está Tava lindo, tava escovado Tava um loiro, um tom bonito Ela gravou lá uns stories Divulgando o cabelo Eu também gravei E esses stories Tava... Você sabe que efeito do Instagram muda E os stories que a gente gravou O tom do meu cabelo acabou que mudou Nos stories parecia estar mais clarinho Mas eu fiz no espelho Eu achei que tava bonito Adorei Cheguei em casa Eu lembro que minha mãe tava dormindo na cama com o meu irmão Eu toda feliz lá com o meu cabelo Olha o meu cabelo Que eu tô lórica Tinha a moça lá Tinha deixado meu cabelo lindo E minha mãe olhou assim pra mim Tipo... Você gostou? E aí eu falei Eu? Eu amei Meu cabelo tá maravilhoso Que eu tô apaixonada Que não sei o que Minha mãe, tipo... Tá bonito, Yasmin Só que o tempo foi passando Tipo um, dois dias E o salão dessa moça Fiz o cabelo era muito longe E ela falou Não, que você tem que voltar no meu salão Pra fazer a segunda descoloração E depois fazer um SOS Super mega blaster SOS Pra recuperar os seus fios Tipo a cabeleira Leila Porque senão seu cabelo Não vai ficar tão bom Que depois o loiro precisa fazer o SOS E gente Eu fui loira a minha vida inteira Um exemplo Quando eu vou no salão Eu já saio com o meu loiro pronto Tudo bem que eu tenho que voltar Pra hidratar Isso é normal Quem é loira sabe Mas eu não tenho que voltar no salão Pra descolorir mais Sabendo que... Sabe? Eu nunca fiz meu cabelo por parte Tipo, eu fiquei um dia inteiro no salão Antes de mais de 10 horas no salão Nunca fiz a primeira descoloração Depois a segunda descoloração Depois pra acertar o tom E ela tava querendo fazer um mega tratamento Não sei se a moça tava querendo fazer isso Pra eu ir lá mais vezes Gravar mais vezes Divulgar mais dela Ter uma puta sacanagem comigo Enquanto isso Eu ia ficar o cabelo todo cagado Ou se é a forma que ela trabalha Porque eu sou loira há uns 6 anos Eu nunca vi isso Mas tudo bem Aí chegar no salão Sair com o loiro bonito E depois tratar pra continuar Mas às vezes é a forma que ela trabalha Eu não sei Enfim Essa moça que eu fiz no meu cabelo Ela era muito boa de lábia Aí ela falou assim Você não pode lavar seu cabelo em casa De jeito nenhum Na primeira lavagem Você tem que vir no salão Pra lavar com os produtos Com produtos bons Que não sei o que E eu falei tipo assim Como você não pode lavar meu cabelo? E o salão dela era muito longe Eu ia viajar Era na sexta-feira Meu cabelo tava imundo Tava tipo liso Tava bonito Só que eu comecei a estranhar Algumas coisas Mas o que eu falei? Vou lavar meu cabelo Mas vou lavar meu cabelo Com produtos bons Fui eu lá no shopping Não podia entrar? Não O que foi? A gente tá um bicho Bicho, tchau, tchau Nada, tchau, porra Tá Que bonitinho Continuando Pensei Vou lavar meus cabelos Mas vou lavar meus cabelinhos Com produtos bons Não é mesmo? Fui eu no shopping Gastei 300 reais Quatro xampus Ou três xampus da Vela Que é uma marca muito boa É uma marca profissional Gente, eu comprei esse daqui Quem conhece de cabelo loiro sabe Essa daqui da Vela Que é uma máscara de nutrição Muito boa Esse xampu aqui também Que é pra matizar o cabelo E outro condicionador Que não tá na minha casa Tá na casa do meu amigo Fui eu lá Dão doca Lavar o meu cabelo Lavei da forma que o meu cabelero Tinha me ensinado Lá o da loja Onde eu comprei um xampu Passei um xampu normal Tinha aqui em casa Lavei Aí depois eu passei o matizador Pra matizar Tirei Passei o creme de hidratação E depois o condicionador Que eu comprei também era da Vela Ou era da Invigo Mas era uma marca boa também Lavei todo o meu cabelo Pleno e bela, né E tipo Quando eu saí do banho Eu não saí pegar no meu cabelo Percebi que ele tava meio estranho Mas eu falei Não, deve ser porque Eu fiz o loiro Eu tava morena E mudou pra escorrer Ficou meio estranho E meu cabelo Parece que tá muito amarelo Gente, tipo amarelo Meio laranja Que estranho Acabei de matizar Era pro tom Ficar mais claro, né Fui secar meu cabelo Gente Sequei meu cabelo assim De cima pra baixo Quando eu sequei o meu cabelo Meu cabelo fez assim Vupi Meu cabelo armou De uma forma E aí eu comecei a abrir Ele assim todo manchado Tinha a parte que tava loira Tinha a parte que tava laranja Tinha a parte que tava branca Meu cabelo todo cagado Aí eu fui ver meu cabelo Joguei meu cabelo pra trás Assim Meu cabelo tava grande Quando eu tava morena Meu cabelo tava mais ou menos Antes de eu fazer as luzes Meu cabelo tava mais ou menos Aqui Quando eu fui ver Meu cabelo tava com um buraco no meio Vocês não tem missão Tinha um buraco no meio do meu cabelo Vou colocar aqui a foto pra vocês verem Era esse jeito Que tava meu cabelo na primeira lavagem Eu lembro que eu encontrei Minha mãe no elevador Que ela foi me levar Pra fazer a drenagem da lípia Que eu tinha acabado de fazer Ela olhou pra mim E falou assim Essa mulher acabou Com o seu cabelo Meu cabelo com um buraco Meu cabelo armado Meu cabelo todo ressecado Estragado Quando eu fui pentear Meu cabelo molhado Eu passava Escova puxava Meu cabelo caía Gente Foi assim uma sensação horrível Horrível Meu cabelo tava laranja Todo manchado Tava muito feio E aí eu falei Meu, o que que eu vou fazer? Fui mandar mensagem Tipo a cabeleleira Que meu cabelo tá assim Tá assado Aí ela mandou um milhão de outs Não que não sei o que Que é normal Que você tem que vir no salão Fazer mais uma descoloração Que você tem que vir no salão Fazer mais uma descoloração E depois dessa descoloração É fazer o primeiro SOS O segundo, o terceiro Não sei o que Gente Um negócio que eu nunca tinha visto Na minha vida Aí eu falei Ou eu vou nessa mulher de novo Dou uma chance pra ela Ela conserta meu cabelo Ou eu vou lá E meu cabelo cai Eu fico careca Ela vai cagar meu cabelo inteiro Não sei o que eu faço Mandei mensagem pra três cabeleleiros Que eu conversava no meu Instagram E eles falaram Não vai nela de novo Se você falar Ela vai te deixar careca Ela vai te deixar careca Se o cabelo vai cair E aí eu entrei no Instagram dela Pra analisar que Foi responsabilidade minha Porque eu não tinha analisado O Instagram dela direito E no Instagram dela Tinha várias fotos De vários cabelos Que não eram dela Que não foi ela que fez os cabelos Então eu entrava lá E tinha dez fotos Tipo de dez mulheres Com os cabelos lindos E não foi ela que fez nenhum Aí quando eu comecei a reparar Os cabelos que ela fazia Tinha alguns Que eram loiros Realmente bem bonitos Mas da forma que eu queria Não era Não era Totalmente descolorida Não era Só tinha um lá Mas era de uma moça Que ela colocou aplique Tipo assim O cabelo da moça Era enfiar O cabelo da moça Tava curtinho Ela teve um corte aqui Muito ferrado Aquela moça E aí ela botou um apliquezão Na mulher pra disfarçar E o cabelo dela ficou lindo Mas por causa do aplique Se tirar o aplique Não tem cabelo E eu não queria fazer isso Com o cabelo Então eu não sei O que ela tava querendo fazer comigo Se ela ia descolorir O meu cabelo mais É tipo Sabe Descolorir E deixar meu cabelo loiro Nesse tom que tá agora Que foi o meu outro cabeleiro Que deixou que eu vou chegar nessa parte E depois botar um aplique Pra disfarçar meu cabelo caído Que ia ficar isso Ou não sei o que ela queria fazer Ou se ela queria que você Vê lá várias vezes Fazer meu loirinho Em várias partes Pra ela ganhar mais divulgação Não sei o que foi Que ela pensou Enfim Gosto muito dela Não tenho nada contra Só que ela cagou no meu cabelo Passou um dia Com o cabelo desse jeito Eu não podia passar chapinha Porque meu cabelo tava muito fraco Se eu passar chapinha E ferrar tudo E aí o cabelo assim Aí eu falei Não, vou me arrumar Vou tentar melhorar minha autoestima Vou gravar um tiktok Aí eu lembro que eu me arrumei Eu passei uma maquiagem Meu cabelo E fui gravar tiktok Gente, foi horrível Porque eu não tenho autoestima baixa Eu nunca tive autoestima baixa Independente de como eu fosse Ou se eu era meio assim Mas nunca tive autoestima baixa Eu sempre gostei de vir Pelo que eu era Pela pessoa que eu era Então tipo, beleza Assim, não foi um negócio Que ligou pra mim Mas eu lembro quando eu liguei Assim a câmera do tiktok Pra gravar o vídeo Eu me olhei E fiquei tipo assim Jesus, eu tô parecendo A loira do banheiro Porque eu tava com meus cílios Fio a fio Que é preto A minha sombrancelha é marrom E meu cabelo tava amarelo Tava amarelo Então tava tipo Três cores assim Eu tipo Não tava platinadinho assim Tava tipo Preto, marrom ou amarelo Sabe? Não tava nada a ver Agora com esse platinado Fica mais bonito Mas gente, antes Tava horrível Vou falar pra vocês Como que tava Enfim Continuando aqui A história Gente, aí eu decidi Não por pura e espontânea Pressão e medo De ficar careca Mas talvez só uma segurança mesmo Que fosse melhor Eu não fazer o cabelo com ela Aí eu decidi Chamar o cabeloleiro antigo Meu, o Nato Ele é um cabeleiro ótimo Que eu recomendo Sempre quando eu fazia cagada No meu cabelo Eu ia nele e lhe arrumava Só que agora eu só faço cabelo com ele Vou deixar o insta dele aqui É arroba natocabelo E ele é maravilhoso Tem até o insta dele aqui Eu vou mostrar pra vocês É um profissional que eu recomendo real É o Nato O Nato Cabelo aqui Meu celular tá quebrado E aí eu chamei ele E falei assim Nato Vou até ler nossa conversa pra vocês Porque tipo assim Quando eu voltei do Canadá Ele falou Vem aqui que eu faço seu loiro E não sei o que E aí eu fui inventar De fazer meu loiro em outro lugar Chamar o de confiança Não sei porque eu inventei Fazer em outro lugar Só sabia que o Nato Era um ótimo profissional E que ia dar jeito no meu cabelo Mas tudo bem Aí eu chamei ele E falei assim Vou ler pra vocês Eu converso Eu mandei primeiro as fotos De como tava o meu cabelo Desesperada pra ele Tipo me salva E olha como tava o meu cabelo Quando eu fui lá, gente Tava assim Eu vou colocar essas fotos aqui do lado Pra vocês verem Olha isso Tava um buraco no meio do meu cabelo Vocês tão vendo isso? E aí eu mandei essa mensagem pra ele Na maior cara de pau Nem deixei ele Fui no outro cabelo Ele cagou o meu cabelo Mas tudo bem Nato A moça que fez meu cabelo Ela cagou o meu cabelo Não sei porque eu fui lá E aí ela tá querendo Que eu vou no salão dela amanhã Pra ela fazer mais uma descoloração Pra chegar no tom ideal Só que eu tô morrendo de medo De lá Enfim, mandei um áudio pra ele Ele falou assim Amor, eu bem te avisei É a segunda vez que isso acontece Já estávamos marcados pra fazer E você deu pra trás Realmente, se ela for descolorir Seu cabelo novamente Ela vai acabar com ele Porque o seu cabelo já estava loiro antes Não tinha segredo de fazer essas mechas Porque tipo Eu tinha pintado de moreno Mas embaixo do moreno tava loiro Aí ele falou Aí ela falou assim Não existe esse descolorir Mais de uma vez o cabelo Que já está claro Aí eu falei Eu tinha pintado Ele falou Sim, eu lembro Mas ele já estava claro Por baixo das mechas Aí, pra jogar na minha cara Tipo Você se ferrou Ele mandou o cabelo de uma menina Que tava igualzinho o meu Antes de eu fazer as luzes com a moça Que ela tava loira embaixo E ela resolveu jogar um castanho E cobrir o loiro O durante Olha como ficou O depois desse loiro Que ele jogou na minha cara Que ele fez Isso de primeira Sem fazer uma ou duas descolorações Gente, foi de cara Vai se ferrar Ele arrasa demais Mas ele jogou na minha cara Ele tipo Pum Vai se ferrar Olha o que você perdeu E eu fiquei tipo Realmente Pedi mil perdões pro Nato Falei tipo Por favor Nato Me salva Eu não quero ficar careca Mano Eu não posso ir lá E eu tava me sentindo Gente, eu tava me sentindo horrível Com aquele cabelo Vocês não tem noção Minha última Foi daqui pra cá E eu Por que? Oh Deus Por que? Oh Deus E aí ele falou Tá bom Eu vou te ajudar a última vez Pode vir aqui Vamos ver no que vai dar Vamos arrumar essa cagada E eu cheguei no salão do Nato Com a barba Não sabia onde enfiar a minha cara Olha como meu cabelo estava Olha isso, gente Tava muito cagado E ele tava todinho manchado Vocês tão vendo isso? Tava muito feio meu cabelo E aí ele falou Que eu precisava ir Mais vezes ao salão Tratar Mas que eu podia ir Que não sei o que E aí eu fui Chegando no salão do Nato Gente, eu não sabia Onde enfiar a minha cara Eu cheguei tipo assim Oi E ele pra minha cara Tipo Ele não sabia Se ele ria da minha cara Tipo bem feito Que você não fez comigo Ou se ele chorava Da coisa que ele ia ter que arrumar E meu cabelo tava assim Tava grande Ele tava grandinho Só que tava todo feio Vou mostrar pra vocês As fotos que a gente tirou lá Eu e ele Vou mostrar pra vocês Como eu saí do salão Com a moça E como eu cheguei no salão do Nato Não sei onde é a minha cara Olha isso Vou mostrar pra vocês aqui Olha a minha cara Estamos aqui com essa gatinha Gente Vamos lá Essa gatinha Todo manchado E meu cabelo tava grande Gente, olha como meu cabelo tava Esse aqui foi o depois Meu cabelo tava todo ferrado Vocês não tem noção De como tava esse cabelo Vou deixar aqui do lado As fotos Pra vocês terem uma noção De quando eu cheguei No salão do Nato Como meu cabelo tava Ele tava desse jeito É E tinha aquele buraco No meio do meu cabelo Que vocês já viram E o Nato resolveu Colocar duas tirinhas De aplique Pra esconder aquele buraco E eu achei uma ótima ideia Eu tenho uma parte Do meu cabelo aqui Que é menor Eu não sei se vocês sabem Essa partezinha aqui Sabe? Que eu tinha dread E aí tá crescendo ainda Por conta do dread E aí a gente resolveu Pintar essa parte Embaixo de rosa E colocar mais duas tirinhas Rosas Pra ficar um pouco diferente E aí foi o que a gente fez Mano, vocês não tem noção Que o Nato fez Ele cortou as pontinhas Do meu cabelo Que na verdade Só tinha uns fiozinhos Assim E ele arrumou O tom do meu cabelo Mas foi um dia inteiro Pra ele arrumar o tom Porque ele fez Mexinha por mexinha Foi assim que eu arrumei Um pouco da cara Do meu corte Na verdade Antes ele arrumou o tom Ele fez duas reconstruções No meu cabelo Ou seja Eu cheguei lá Precisei fazer duas reconstruções Depois passar mais um produto Pra hidratar Aí ele cortou Dois dedinhos Do meu cabelo E foi arrumar a cor Na hora dele arrumar a cor Ele pegava tipo assim Essa mexinha Ele pegava essa mexinha Aí aqui tava um amarelo mais escuro E aqui tava branco Ele descoloria só o amarelo mais escuro E isso com o meu cabelo inteiro Porque tinha parte Que tinha chegado num tom branco E se ele tá com as pontes colorantes Tipo em tudo Ia ferrar meu cabelo Então foi mexinha por mexinha Foi muito no olho Foi um cuidado assim Gente Incrível Pra ele conseguir chegar nesse tom Que é um tom No olho mais platinado Que eu vou voltar lá Pra dar mais uma platinada Mas a forma que ele tava E agora é assim Um trabalho incrível Sem comparação Lógico que meu cabelo Ainda tá meio cagado Que ele não tá 100% recuperado Mas vai melhorar Vou mostrar pra vocês Quando eu saí do salão Como que tava E vou mostrar um vídeo aqui Essa sou eu Esse rosa era plique Mas olha esse cabelo gente Lindo Olha esse antes Olha como a outra cabeleira Deixou meu cabelo Ele tava assim E ele tava grande Se eu tivesse feito com o Nato 10 vezes Meu cabelo era até lindo Agora meu cabelo tá aqui Perdi tudo isso de cabelo No corte aqui E olha como o Nato Deixou meu cabelo Olha isso Eu não sei nem o que falar Porque ele real Arrasou no meu cabelo Vou deixar algumas fotos aqui do lado De como foi Quando eu saí do salão Como meu cabelo tava E o Nato Arrasou No meu cabelo demais Ele colocou as duas trilhas De aplique rosa A gente pintou aqui embaixo Só que o que a gente pintou aqui embaixo Não foi com tinta Foi com tonalizante Então já saiu Não tá mais rosa E não estragou nada Do meu cabelo Ele é muito cuidadoso Ele prefere tipo Um cabelo saudável E bem tratado Do que um cabelo Sabe tipo claríssimo E nada a ver Mas ele consegue usar Essa foi as duas trilhas De apliquei Ele colocou meu cabelo Que era rosa Que era pra disfarçar Tava aqui atrás Assim ou tava aqui Que era pra disfarçar O braço que eu tinha E também dava uma impressão Que meu cabelo tava mais cheio Porque eu tava muito caindo E aí ficava assim Só que tava um rosa mais choque Tinha embaixo também Sabe Aliás eu vou voltar lá no Nato Pra ele colocar de novo Essas duas trilhas de aplique E fazer mais uma Hidratação zona No meu cabelo De construção Que ele nunca pode Tá voltando a coisa né Depois de eu sair do Nato Que o cabelo Ele é lindo, pleno e belo Meu cabelo Lógico que começou A cair um pouco mais Começou a quebrar E era normal Que isso ia ter que acontecer Que eu ia ter que cuidar Hoje em dia Eu cuido muito Do meu cabelo De uma forma que eu nunca cuidei Eu lavo meu cabelo No máximo Estourando Estourando três vezes na semana Mas eu prefiro lavar duas vezes E toda vez que eu lavo Meu cabelo Eu faço hidratação Oi Ops Ops Lá com você Continuando gente Meu amigo veio me trazer meus cremes Que a gente vai jogar pra ele junto E eu tinha me deixado com ele Os produtos que eu uso pra lavar meu cabelo São um shampoo normal Dove Ou serve qualquer shampoo Aí eu sempre passo um shampoo normal Qualquer um que estiver no box Só pra abrir o fio mesmo E a hidratação pegar melhor Aí ou eu passo essa máscara Que é da Vela Que é muito boa Ou essa também Essa é de nutrição E eu tenho uma que é morta súbita Que é de hidratação Que tá no meu banheiro E tem essa que é hidratação Nutrição E esqueci qual que é essa Então não tá escrito Mas é outra máscara Sabe? São três máscaras que eu uso Que eu tô fazendo um cronograma capilar A verdade não é cronograma Sabe? Eu tipo Hoje eu passei hidratação Aí amanhã eu passo nutrição Aí depois o quê? E depois eu sempre passo esse condicionador Também da Vela Que ele é muito bom Ele é o color brilhante Não é parceria Mas é basicamente esse cronograma que eu tô fazendo Pra ir recuperando meus cabelos aos poucos Depois que o Nato arrumou a cor do meu cabelo É isso que eu faço Aí umas duas vezes no mês Eu lavo shampoo com esse aqui Que é só pra matizar Que é aquele shampoo roxo Ele é da Scratch Coffee Profissional Não sei qual é o nome Mas é esse aqui Esse eu uso uma vez no mês Duas vezes no mês no máximo E aí tem essas máscaras Essa então é de nutrição Essa aqui é de reconstrução E eu tenho a de hidratação São essas três máscaras Nutrição, reconstrução e hidratação E o meu shampoo roxo Aí tipo assim Se hoje eu passei a nutrição Aí na próxima lavagem eu uso reconstrução Na próxima hidratação E eu vou escalando assim, sabe? A que eu menos passo no meu cabelo É a morte súbita Eu usei ela umas duas vezes E ela é que vem mais Só que eu prefiro essa da Vela Eu acho que elas são melhores E a morte súbita tem que deixar 10 minutos no cabelo Eu acho muito tempo Não sei se vocês já usaram Se vocês já usaram Comentem aqui embaixo Mas basicamente é esse o tratamento Que eu tô fazendo Pra manter esse loiro E tentar recuperar o meu cabelo Depois do corte químico que eu teve Teve outra coisa Que eu não contei pra vocês Esses dias eu estava na casa do meu amigo E eu tava com um monte de ponta Tipo, sabe? Um negócio não tem nada a ver E não tinha como ir no cabeleiro Eu tava me irritando Aí eu mesma cortei meu cabelo Eu peguei ele Fiz assim aqui, ó Fiz desse jeito aqui Por isso que meu cabelo tá menor Tem gente por tanto Cortou o cabelo Cortou o cabelo Eu cortei Cortei sozinha em casa Aí eu fiz assim O cabelo foi assim mesmo Só que eu separei melhor Aí eu peguei a tesoura E... Cortei Cortei uns 5 dedos Mas era assim com o dedo De cabelo desfiado Tipo, meu cabelo, gente Porque olha Tava só por Deus, entendeu? Mas espero que vocês tenham entendido Um pouquinho Como foi todo o meu corte Eu contei bem detalhado Desde quando eu tava no Canadá Quando eu voltei Que eu fiz as luzes com a moça Que eu fui no Nato Arrumar E agora o tratamento Que eu tô fazendo em casa Com esses 4 produtinhos E com a Morte Sobita Não é parceira Mas eu tô mostrando Eu acho eles ótimos Mas os meus preferidos Desses 4 Que eu mostrei pra vocês São esses dois Esse aqui em Vigo E esse Fusion É da Vela Deixa eu mostrar aqui Eles são maravilhosos Pra cabelo loiro Essa máscara aqui é de nutrição E essa máscara aqui da Fusion Ela é de reconstrução Eu amo ela E todo condicionador Que eu uso depois Que eu passo a máscara É esse Depois da máscara Eu sempre passo esse Que é o Color Brilliance Brilliance Da Vela também Muito bom E esse aqui não é da Vela De outra marca Mas é ótimo Não é permuta Mas eu tô mostrando Porque eu amo eles E aí isso tá ajudando A recuperar o meu cabelo Tipo, se o meu cabelo Tá melhorzinho Não tá mais caindo tanto Tão quebrado É por causa disso Essa semana que vai entrar Eu vou ir no nato Porque eu quero cortar mais O meu cabelo Comentem aqui embaixo Se vocês acham que eu devo Não cortar meu cabelo Eu quero cortar mais Porque ele ainda tá com umas pontinhas Vou virar atrás pra vocês Não sei se vocês estão vendo Tipo, eu cortei Então aquele buraco que tava Saiu Porque aquele buraco que eu tava no cabelo Era quando meu cabelo tava maior E tava faltando um tufo de cabelo no meio Aí eu cortei E deu uma disfarçada Mas eu quero dar mais uma cortadinha Aí eu tava pensando em fazer um corte bem loucão Não sei se eu corto reto Se eu corto em camadas Ou se eu corto bem curtinho Tipo, faço um repicado Um negócio meio louco Sabe? Tipo, uau Bem ousado Com esse loirão E embaixo eu vou pintar de novo De rosa Aqui eu vou pintar de rosa Essa parte que tá nascendo Sabe? Eu sei que eu vou pintar de rosa Aí eu não sei se eu faço um repicadão Um corte bem louco Ou eu só corto reto E deixo meu cabelo crescer Não sei E eu também acho que quando eu voltar no nato Eu vou colocar esse apliquezinho rosa Comentem aqui embaixo Se vocês querem que eu gravo Eu arrumando meu cabelo no salão Aí se vocês quiserem Eu gravo tudo certinho pra vocês Não sei se vocês já tiveram corte químico Eu sei que eu tive E foi um negócio que mexeu muito Com a minha autoestima E eu olhava no espelho E tipo, eu não tava legal E meu cabelo armado E eu com vergonha de sair na rua Quando eu saio na rua O cabelo assim, eu achava que tava todo mundo olhando Então o cabelo comigo é um negócio Que às vezes mexe muito, sabe? Eu gosto do meu cabelo loiro Eu gosto do meu cabelo bem tratado E eu nunca Eu sempre estive loira a minha vida inteira Eu nunca cuidei do meu loiro Eu nunca cuidei Nunca precisei cuidar Eu ia com água, condicionador, xampu Qualquer xampu da Dove Trazinha qualquer uma Não usava xampu assim Tipo, profissional Pra cuidar do meu cabelo Cagava Meu cabelo sempre ficou Normal, sabe? Não carmou nada Então quando aconteceu isso Do meu cabelo cagar inteiro E cair E ficar daquele jeito Foi horrível Mas graças a Deus Já passou, já foi Não passaram E é isso, gente Comenta aqui embaixo Se vocês já tiveram corte químico Como foi o corte químico de vocês Como vocês fizeram Pra recuperar os cabelos Se alguém tem cabelo loiro E sabe Tipo, uma receitinha caseira Ou algum produto bom Pra mim usar Tipo, ah, faz isso no seu cabelo Que vai melhorar Não precisa cortar O corte faz tal coisa Comenta aqui embaixo Algumas ideias Que eu vou estar olhando Os comentários E dependendo Vai que eu faço essa ideia Que eu olhei Hum, gostei Vou e taco ele no cabelo Enfim Bom, gente Gente, mas então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham entendido tudo Eu contei aqui Como que foi um pouquinho Do meu corte químico E se você deixar muito like Se inscreve aqui embaixo No canal Ativa o sininho de notificação E me segue lá no meu insta Que é arroba MinhaDorLineBorce Pra ficar mais prontinho dos meus Comenta aqui logo Alguns vídeos Se vocês querem que eu gravo E é isso, meus amores Até o próximo vídeo Um beijo E tchau